Música Nós vamos agora ao vivo até o Campus Party, vamos saber o que está acontecendo por lá com o nosso ouvinte repórter. Oi, estou aqui na Campus Party, estou achando esse evento sensacional. Você não acredita, aqui tem guerra de robôs, aplicativo que ajuda no nosso dia a dia, e você não acredita, eu vi o carro do Scooby Scooby Doo e do Speedways. Eu sou o Peter Christian, diretamente da Campus Party para a CBN.